Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado o novo ministro do turismo. Ele assume a pasta no lugar de Marcelo Alvaro Antônio, demitido nesta quarta-feira após o desentendimento com o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos. E antes de ser escolhido para o Ministério do Turismo, Gilson Machado estava como presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. E para a vaga de Machado na Embratur, foi nomeado Carlos Alberto Gomes de Brito. Após a troca na pasta, Marcelo Alvaro Antônio escreveu no Twitter uma mensagem de agradecimento a Bolsonaro. Então nós vamos acompanhar agora esse Twitter que está na tela, né? Ele fazendo essa homenagem, portanto, ao presidente Bolsonaro. E ele encerra hoje a minha passagem pelo Ministério do Turismo. E a única coisa que posso dizer é muito obrigado, agradecer primeiramente a Deus, ao meu amigo e irmão, presidente Jair Bolsonaro, pela oportunidade de integrar o melhor governo da história do Brasil. E o novo ministro do Turismo, Gilson Machado, demonstrou preocupação com a possibilidade de um novo lockdown no Brasil. Ele citou que o setor não aguentará os impactos econômicos e afirmou que o governo federal fez o dever de casa ao informar todo o país sobre as práticas sanitárias mais adequadas para evitar a disseminação do coronavírus. Eu pergunto para você, Fiuza, corremos esse risco aí de um novo trancamento? Eu não sei, a tentação existe, né? Nós temos ouvido aí, depois de um determinado momento em que as tentativas de restrição desse tipo eram experimentais, eram hipóteses, né? Os estudos mostraram que, dessa maneira indiscriminada, não tinham efetividade, mas alguns governantes, não só no Brasil, continuam tentando isso por outros motivos, provavelmente. Talvez porque parte do público, com muito medo, ainda identifique, dessa maneira difusa, que isso seja melhor do que não fazer nada e tal, né? Mas nós já sabemos que tem outras coisas para fazer, já cansamos de citar aqui, né? Os distanciamentos, a proteção aos vulneráveis, aos grupos de risco, os tratamentos precoces, né? Não como panaceia, mas como terapia complementar. E parece que estas medidas de bom senso, de alguma maneira, por uma determinada aí construção retórica, ficaram malditas. E aí é disso que esses tiranetes têm se aproveitado, né? Assim, toque de recolher, nós temos visto lei seca, medidas absolutamente, como é que eu vou dizer, bizarras em tempos democráticos e não embasadas em técnicas de segurança sanitária. Nenhuma medida dessa tem laudo comprovando toque de recolher, eficácia e lei seca, por exemplo, né? Eles estão fazendo uma fanfarra, não sei se todos de má fé, mas alguns com certeza de má fé. Eu acho, Marcelo, que o Gilson Machado é uma boa esperança. Nós já tivemos a presença dele algumas vezes aqui no programa, nos Pingos. Ele é uma pessoa que conhece bastante o setor, falou bastante do drama que vivem as empresas aéreas, falou bastante das tentativas e algumas em andamento de novos protocolos para o uso dos hotéis, né? Dentro da pandemia. Nos pareceu sempre aqui uma pessoa bem razoável, pragmática. Ele é, tem o lado aí mais histriônico, que é o sanfoneiro que aparece nas lives do presidente, ou seja, uma pessoa de comunicação fácil e que tem esse princípio, percebeu isso e aparentemente vai levar adiante essa ideia de que o trancamento total, hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma dúvida de que gera consequências humanas muito mais dramáticas do que a própria pandemia, que já é um drama. Então, acho que parece uma boa escolha politicamente. É uma pasta importante que contém a Secretaria de Cultura, que é importantíssima para o país. Vamos ver aí quais são as outras diretrizes do Gilson Machado. E você, Ana Paula, como está sentindo o Brasil da pandemia na comparação lá com os Estados Unidos? Olha, Marcelo, infelizmente está em um patamar muito parecido, né? A diferença é que nos Estados Unidos, como a gente sempre comenta aqui, para quem estuda a história americana entende que o federalismo lá dá uma autonomia maior aos Estados, então isso faz com que alguns governadores podem ir contra esses lockdowns severos, mas os Estados que têm os governadores democratas aí, esses estão trancando mesmo. Agora, o Estado onde eu vivo, na Califórnia, é um Estado que está muito trancado. Los Angeles, inclusive, agora o prefeito disse que até para sair na rua agora vai ter que... ele vai começar a policiar isso, as caminhadas desnecessárias, e aí quem é que vai julgar o que é desnecessário e o que é necessário na rua, né, Marcelo? Mas é um setor também, Marcelo, do turismo que está bem machucado nessa pandemia nos Estados Unidos, e aí comparando aqui com o Brasil, como o Gilson Machado nos deu uma bela entrevista recentemente, a gente precisa tentar achar um meio termo, obviamente sempre respeitando as novas medidas sanitárias, de distanciamento, de higienização dos lugares, né, das pessoas, de não apenas de locomoção aí, mas dos quartos, né, como o Fiuza disse, dos hotéis, porque é um setor muito importante para o Brasil, e a gente pode tentar, de alguma forma, achar o meio termo para que esse setor aí, alguns pequenos hotéis, algumas pequenas pousadas, como já está acontecendo nos Estados Unidos, esses pequenos estabelecimentos ligados ao turismo, eles já se encontram num caminho sem volta econômico, eles já estão fechando de uma maneira que nem uma ajuda robusta do governo americano vai aí ressuscitar esses estabelecimentos menores, né, Então, o que eu desejo é que a velha imprensa, hoje muito militante, às vezes, dê uma chance também para o aí novo ministro Gilson Machado e tente fazer as críticas pertinentes, as críticas pontuais, mas que também ajude o governo a orientar possíveis saídas para um setor tão importante para o Brasil como o setor do turismo. Escolha técnica, José Maria? É, foi uma escolha técnica, mas uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, né, o Gilson, né, o sanfoneiro de plantão no Palácio do Planalto, aquele que tocou a avimaria lá, numa live do presidente, ele está fazendo um bom trabalho, é preciso entender que o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo de ruptura, quando diz ruptura, é para evitar todo esse vício, esse peso de empresas, de pessoas interessadas do setor que vinha de antes. O novo ministro do turismo é um veterinário, né, e compositor, músico, tem uma pousada no interior de Alagoas, ali na região de uma cidade pequena de 8 mil habitantes, mas a proposta dele é a de simplificação, é a popularização do turismo, é levar o turismo para todos, e de fora, quem vê a situação de fora, tem um olhar diferente, que nem está viciado em empresa para cá, empresa para lá, e eu acho isso muito positivo, né, só o tempo vai dizer, mas a indicação dele foi uma proximidade com o presidente, ele é bolsonarista ali de primeira hora, inclusive levou o presidente lá em Pernambuco a apoiar candidatos por lá, e tem uma proximidade mesmo com o presidente. A saída do Marcelo Álvaro Antônio é também um desfalque ali da ala próxima do presidente, ele está com o presidente, fez toda a campanha lá em Minas Gerais, e saiu atirando. Isso aí é aquela história, né, aquelas brigas de grupo de WhatsApp não acontecem só na família, no grupo de trabalho, veja bem, era um grupo de WhatsApp de ministros, e aquele textão dele lá demonstrou mágoa, e de certa forma querendo falar em nome de outros, inclusive do ministro Onyx Florezoni, da cidadania, e outros que acabaram vítimas do próprio processo. O Tancredo dizia que a democracia é uma deusa sedenta de sangues, ou seja, durante o processo democrático, algumas pessoas saem, o próprio sistema busca outros de fora, e não necessariamente aquele grupo que fez a campanha, que fez a revolução, é que fica no comando, é que fica na cúpula, né. Então, o Marcelo Álvaro Antônio ficou magoado, não com o presidente Jair Bolsonaro, mas com o general Ramos, que é o ministro colocado pelo presidente, para fazer ali o trabalho político, e fez, porque ele acalmou o Congresso Nacional. Ele entrou ali num momento em que havia dificuldades do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Então, são duas coisas distintas. Primeiro, a nomeação do Gilson, que eu entendo, com a nomeação rápida, exatamente para apagar a ideia de que o presidente estava entrando no Tomalá da Cá do Congresso Nacional, e usaria o Ministério do Turismo para eleger o candidato do Davi Alcolumbre, né, e o candidato do Centrão Arthur Lira. Então, o presidente nomeando, calou a boca, não é Centrão que vai para o Ministério do Turismo, e, se houver uma nova revisão na esplanada, uma reforma ministerial, não será nos moldes com que falou com muito racor o ex-ministro do Turismo. Marcelo volta para a Câmara e vamos ver aí como é que ele vai se portar na disputa pela presidência da Câmara. É uma decisão muito importante para o governo, viu, Marcelo? Sem dúvida. E há esperança para o turismo brasileiro, Augusto Nunes? É isso que eu espero que haja, né, porque eu sempre lamento a desimportância atribuída pelos governos à indústria do turismo. O Brasil tem uma vocação turística fantástica. Entre as sete maravilhas da natureza, escolhidas em uma eleição popular aí, planetária, em primeiro lugar está a floresta amazônica. Terceiro são as cataratas do Iguaçu. E você tem a Niagara Falls, as Niagara Falls, nos Estados Unidos, que também são muito bonitas, mas não são aquele espetáculo que eu acho incomparável em matéria de colosso fluvial aí, né, que as cataratas do Iguaçu oferecem. Pois bem, lá na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, você tem 15 milhões de visitantes por ano. Em Iguaçu você tem 2 milhões. E isso foi atingido em 2019 com o começo da privatização. Ainda não foi inteiramente privatizada, vai ser agora. Mas você tem, então, um parque desses, como é que você não explora? Você tem a dor, num ranking de sete maravilhas da natureza, você tem o primeiro lugar e o terceiro. você tem que usar esse potencial maravilhoso. O Brasil é um país que, como a Índia, ele exige... Ele só pode ser conhecido aí se você ficar um mês dele vindo de fora. Um mês não dá, não. Como a Índia, eu fiquei um mês na Índia e conheci metade. Agora, aqui no Brasil é por aí. E são coisas diferentes. Então, eu acho... Tomara que o novo ministro tenha muita simpatia por ele também. E ele se mostrou um conhecedor da área quando conversou conosco. Tomara que ele perceba que o Brasil pode ter um alicerce econômico na indústria do turismo que nunca teve. É incrível a pobreza do turismo e o menosprezo que as prefeituras têm por eles. Vou dar um exemplo. Você vai para a Bahia, aí você vai para a região lá do Cacau, você não tem nenhum roteiro falando dos livros do Jorge Amado. Você não tem aquelas cidades que ele retrata e que são cidades reais. E você não tem sequer, se você quiser a história da Gabriela, daquele do livro Gabriela Cravo e Canela, você não tem o bar do personagem, principal personagem masculino, que era o Nassib, não tem o bar dele ou o bar atribuído a ele. Isso aí não precisa ser... Isso é uma questão rigorosa. É aquilo ali, olha. Tem esse bar aí que era dele. Nassib, a Gabriela era cozinheira e tal. Não tem um prospecto falando disso. Você não sabe o que procurar naquela região. Então é muito triste. O Jorge Amado, em dois livros, faz a rede conta, aquela saga do Cacau, a conquista das terras, ali no sul da Bahia, que é uma coisa fantástica, é uma epopeia maravilhosa. e você não tem um roteiro para percorrer ali as terras dos coronéis, etc. Então eu fico triste com isso e espero que comecem a descobrir o potencial imenso do turismo do Brasil agora. São 18...